Olá, o meu nome é Turico Lura, eu sou pianista, compositor e também professor de música. Para mim é um grande prazer deixar essa mensagem para os jovens integrantes da banda Curica. Quero deixar umas palavras para vocês que agora ingressam nessa belíssima banda que tem uma história notável. Antes de mais nada, quero deixar os meus parabéns para todos vocês por terem decidido entrar no mundo da música. Eu comecei a estudar música aos 7 anos de idade na Itália, onde nasci e cresci. E desde então a música faz parte da minha vida. Eu estudei música a vida inteira e para falar a verdade, continuo estudando. Pois o estudo da música não termina nunca. E posso dizer com absoluta certeza que a música nos ajuda enquanto pessoas, enquanto seres humanos. Hoje é cientificamente provado que quem toca um instrumento desenvolve habilidades mentais de forma diferenciada, desenvolve a criatividade. Dito de uma outra forma mais simples, a música pode nos tornar seres humanos melhores. E claro que a música nos pede também esforço e paciência, pois precisamos estudar, ensaiar. E às vezes isso pode nos dar uma certa preguiça de fazê-lo, não é? Mas eu quero fazer uma pergunta a cada um de vocês. Vocês já sentiram um frisson maravilhoso ao tocar seu instrumento sozinhos ou em grupo? Às vezes basta apenas uma nota ou o som de um outro instrumento e logo a nossa imaginação fica desperta, logo nos dá vontade de produzir um som, às vezes de batucar, às vezes de cantar. Vocês que são jovens, dediquem-se à música. Essa é uma das melhores coisas que existem na vida. Não importa se no futuro, quando vocês forem adultos, irão trabalhar com a música ou apenas cultivá-la de forma amadora. Nunca deixem de tocar. Esse é o meu convite e o meu testemunho de como a música pode transformar as nossas vidas e torná-las mais ricas. Desejo a todos muita felicidade, muito sucesso. Viva a banda Curica. Viva todos vocês, todos nós. Viva a música. Um grande abraço. Viva a música. Viva a música. Amém. 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 Amém.